Música Não tem coisa maravilhosa do que você tem um outro jovem chorando, eu quero aceitar Jesus Não tem coisa maravilhosa do que você tem um texto dizendo, eu quero confiar com Jesus E Ele vai fazer através de você Não vou me derramar, Espírito Santo Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio E lugar, Espírito Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só agora o vento Queima como fogo Floa como rio Espírito Santo Suba com incenso Minha adoração Vou derramar Espírito Santo Faça queimar teu ombro Faça queimar teu ombro Deus te voar Espírito Santo Faça queimar teu ombro Faça queimar teu ombro Faça queimar teu ombro Faça queimar teu ombro